Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro e hoje trago para vocês uma deliciosa receita de sorvete de milho com coco e cural, que fica uma delícia é tão irresistível que não sobra nada, espero muito que vocês gostem, gostando se inscreva no canal e vamos aproveitar e assistir o vídeo até o final, deixar nos comentários para estar me ajudando compartilhe com os amigos e vem comigo! Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigada pelo carinho e atenção de todos, muito obrigada a todos que estão se inscrevendo quem não for inscrito, se inscreva no canal porque está vindo muita novidade por aí espero que vocês gostem muito, gostando, deixe aí nos comentários para estar me ajudando e a receitinha de hoje é um delicioso sorvete feito com cural de milho, como vocês nunca viram então meus amores, para começar a receita, eu vou estar colocando aqui na panela, aqui está algum dos ingredientes que eu vou usar esse sorvete fica maravilhoso, sem usar umidificante aí eu vou colocar aqui o leite, aí eu vou colocar aqui o cural ó, um pacotinho de 200 gramas de mistura para cural, tá? ó, aí coloca na panela vou estar colocando 100 gramas de coco ralado 700 ml de leite integral, tá? a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a fazer esse delicioso sorvete vou ligar aqui o fogo e vamos estar preparando aqui como se fosse um mingau deixar ele ficar grossinho depois dele grossinho a gente vai colocar ele na geladeira para ficar bem enreladinho ou então na parte do congelador tá ok meus amores? esse é o primeiro passo tá bom? espero que vocês assistem e entendam direitinho e quem é que não gosta de uma pamonha, de um milho de sobremesa feita com milho? ai, me deu saudade da roça quando a minha mãe ficava fazendo aquelas pamonhas aquele escural, tudo fresquinho, moído as coisas tudo na maquinazinha que ela tinha ai, coisa do interior não tem como esquecer nunca, né? como eu vim muito cedo para trabalhar no Rio de Janeiro aí eu perdi muita coisa mas eu ia para lá, ficava lá uns tempos com eles e voltava ai, de vez em quando, quando eu posso eu estou indo para lá ai, ó, maravilha, gente então, ó, não pode parar de mexer, tá? tem que estar sempre mexendo até engrossar isso é bom demais vocês vão ver que sorvete maravilhoso vocês vão se surpreender deixa ficar assim, depois quando começar a engrossar por uns três minutinhos para ficar bem cozidinho, tá? e a primeira base do sorvete um cheirinho bom de milho com coco, hum, delícia pronto, desliguei o fogo, ó, fica bem assim, ó, bem grossinho mesmo não se preocupa porque isso aqui é assim mesmo, vai ficar bem grosso mesmo depois a gente vai ter que bater na batedeira agora eu vou deixar aqui, vou colocar para gelar para a gente dar continuação do nosso sorvete maravilhoso feito com curau já vou colocar aqui para gelar, ó, na bacia mesmo que eu vou bater o restante dos ingredientes, ó, para economizar meu tempo agora, meus amores, aqui no liquidificador, ó, segundo passo eu vou colocar aqui, ó, 255 gramas de milho, tá, ó, milho já cozido com o caldinho, com a água e tudo porque esse daqui tem pouca água, é dessa embalagem aqui com uma caixinha, com uma lata de leite condensada aí vou bater aqui bem, até ficar bem cremoso vou mostrar para vocês o ponto ó, está tudo aqui, o milho, o leite moça, tá, meus amores? vou bater aqui na pia porque aqui não dá para bater por causa do barulho tá ok? ó, bem batidinho o milho com leite moça aí vou colocar ali também na parte do congelador eu sempre reservo assim quando eu estou fazendo sobremesa deixo o congelador livre para não estar fazendo essas coisas já separo os potinhos, ó, que é muito importante para a gente não ficar atolada, tá? aí vou colocar ali, ó, para gelar também um pouquinho e agora vou vir com a terceira etapa agora, meus amores aqui eu vou estar colocando uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de chantilly que esse chantilly aqui é ótimo e vou bater até ficar bem firme, ó uma caixinha dessas aqui, ó, se compra em qualquer supermercado e não é caro, tá? esse daqui é preparo para creme de chantilly aí eu só vou bater porque eu não gosto de ficar batendo mais porque tem uns vídeos meus de eu batendo as coisas que, meu Deus do céu nem eu gosto de ficar vendo aí vou bater aqui e depois ficar bem cremoso aí vou estar mostrando para vocês aqui no chantilly eu coloquei 3 colherzinhas de açúcar também e 4 colheres de sopa de leite em pó aí já está aqui, ó ó, tá vendo? e fiquei batendo ali por uns 5 minutinhos já gelou o nosso creme de milho, ó aí agora o que eu vou fazer é estar batendo agora bater bem na batedeira se tiver uma batedeira que nem essa minha mas se prepara que vai batendo vai espirrando tudo batinho chantilly foi me espirrando batendo com tudo quanto é lado aqui vou colocar aqui, ó o milho com leite moça que eu bati sem desperdiçar nada e vou bater bem essa mistura bem, meus amores, olha como é que fica cremoso, olha ó, vocês não tem noção do cheiro que está aqui de milho com coco agora eu vou estar colocando aqui, ó o chantilly, ó isso daqui vai dar todo o sabor e a diferença e para não ficar muito doce eu não coloquei açúcar no creme do curau que já tem, né? açúcar ó, não vai ficar enjoativo gente, isso aqui fica bom demais bom demais e rende muito muito mesmo se você não tiver chantilly em casa pode fazer caseiro ou pode estar colocando uma caixinha de maria mole batida para dar cremosidade tá? agora eu vou continuar aqui a bater agora e olha, meus amores, depois que eu bati tudo olha que maravilha que fica, olha olha para isso, ó ó não está dando para vocês verem a cor direito não porque acho que está escuro aqui mas ó, bem cremoso agora eu vou estar colocando na vasilhinha e colocar para gelar para no freezer me renderam dois potes, ó não sei quantos litros que tem esses potes aqui não sei direito agora eu vou limpar aqui minha pia porque a minha pia está enfeitada que parece até um bolo enfeitado que espirrou coisa para tudo quanto é lado agora eu vou botar no freezer e deixar gelar e depois vocês vão ver o resultado meus amores, só fechar com chave de ouro esse sorvete merece muito like que gente, é muito bom ó, ontem meu esposo não esperou, ó acabou não esperando, ó comeu esse aqui pela metade, ó como que fica maravilhoso aí aqui, ó eu cortei o bolo que eu fiz aí coloco assim a caldinha do pêssego da pera, ó que eu fiz, ó que maravilha que fica só está colocando assim por cima, ó olha que coisa linda minha filha veio almoçar hoje comigo, domingo aí agora estou fazendo aqui para servir para ela, ó espero que vocês gostem muito tá? se inscreva no canal quem estiver gostando fiquem todos com Deus e muito obrigado pelo carinho e atenção de sempre até a próxima kiss kiss, bye bye tchau, tchau